O Corpo de Bombeiros apagou as chamas de um incêndio em um bar na cidade de Varginha. Bota no ar. Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teria começado porque a proprietária do local esqueceu uma panela no fogo. Populares ajudaram a combater as chamas. O bar foi aberto por pessoas que moram na região e viram a fumaça. Ninguém se feriu.